Em Iena! Ah! E outra vez! Em Iena! Em Iena! E Quarém! Quarém! Ah! Ok! Já me testes! Já me testes! Já me testes! Tá! Então vamos lá! Põe lá! Põe lá também! Ah! Olha que lindo! Alô! Olá! Olá pessoas! Olá pessoas! Olá pessoas! Põe já! Mas calma! Hoje... Achei vontade! Ah! Eu até gosto de gravar isto, devo dizer. Se estão a ver isto à noite, isto não está a acontecer em direto. Porque nós estamos a gravar isto à tarde. Por que é que estamos a gravar isto à tarde? Porque o YouTube já não é tão amigo do Maluco Beleza como era antigamente. Isto porque o Maluco Beleza usa palavras que o YouTube não gosta que se usem nesta fase em que estamos todos em isolamento social e em casa. Portanto há palavras proibidas. Uma delas estava no título deste conteúdo Maluco Beleza. É aquela que acaba em Ena e Quarém. Ena, não podemos dizer isso, não podemos dizer isso. Não podemos falar de... De coisas. O contrário da vida. Há palavras que nós não podemos dizer. Mas isto é um jogo. Vamos interpretar isto como um jogo. É um jogo, não é? Palavras proibidas. Então vamos então... Mudamos o nome disto para... A vida é beleza. E vamos evitar não só as temáticas depressivas, mas as próprias palavras que induzem à depressão. nomeadamente o contrário da morte, que é o contrário da vida, que é... Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Não só nos desmonotiza, ou seja, não ganhamos dinheiro com isto, como mais importante ainda, não promove estas emissões. Portanto, há pouca gente a ver isto. É como se isto acontecesse e depois eles se posessem debaixo do tapete. Ninguém vê, ninguém vê isto. Ninguém vê estes malucos a falarem de coisas que vocês não deveriam ouvir e ver nesta altura. Pronto, está explicado. De resto, olá pessoas e olá convidados de hoje. Uma salva de palmas para eles. Palminhas, palminhas, palminhas. Olá! É estranho, eu sei, eu sei, eu sei. Nós achamos pessoas estranhas. Começo... Começo com... Frederico, vais ter que me desculpar, mas começo com as senhoras, naturalmente. Alguém que eu já não vi há algum tempo. Claro que sim. A minha coleguinha de profissão, Joana, bem-vinda. Joana Seixas, bem-vinda mais uma vez. Obrigada por este convite. Bem-vinda mais uma vez, não. Bem-vinda pela primeira vez. Pela primeira vez ao Maluco Beleza. Pela primeira vez. É isso que eu queria dizer. Sendo que, vou já dizer-te, que isto é apenas um prelúdio para algo que depois terá que acontecer em estúdio, onde estejamos depois a conversar frente a frente e a trocarmos... Acho muito bem. Inclusive, botículas. Não, portanto... Não, necessariamente. Havia uma colisão, assim, especial. Exatamente. Exatamente. E depois temos o Frederico Moraes, que é um atleta que deve estar a ressacar, como todos os atletas de alta competição, deve estar a ressacar, porque há coisa que ele não pode fazer, que é incompreensível, devo dizer, quando é permitido tanta coisa. Não vai ao mar. Não pode ir ao mar. O Frederico não pode ir ao mar. Não pode surfar. Não pode. Não pode. Realmente não percebo isso. Porquê? Epá, é uma estupidez. É uma estupidez. Eu acho que é uma estupidez. É ridículo. Mas já agora, eu acho que é ridículo. Vamos fazer um silêncio com os trajetores todos. Não. Não, realmente é uma situação um bocado chata. Eu posso dizer que estou a ressacar. Nunca fiquei tanto tempo sem surfar e não está a ser fácil. Ainda para mais, eu vivo perto da praia. Vejo o mar quase todos os dias. O oi-se o mar. 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 Ainda não foste à escapa. Ainda não foste à escapa. Ainda não fui à escapa. Ainda não fui à escapa. Ainda não ia revelar aqui. Não, não, não. Certeza. Não, não, não. Aliás, eu apelhei nas minhas redes sociais a que as pessoas respeitassem, por mais difícil que seja, que respeitassem um bocado as regras porque acho que todos nos sentimos assim, todos os surfistas. Aliás, todas as pessoas querem sair de casa e pronto, regras são regras. Podemos aceitá-las ou não, mas acho que temos de as cumprir e foi isso um bocado que eu fiz, mas acho que para a semana já se vai poder ir à água. É pá, que se fosse apanhado na água, para além de ser contraditório, é pá, tu eras fuzilado, não é? Porque... Completamente. Completamente. Tens que dar mesmo o exemplo, mas que sintomas é que se tem da ressaca? Como é que se ressaca? Tens tremores, sonhas com o mar, vais para a banheira, não sei se és banheira ou ducho, e apetece por lá a prancha e o que é que... Como é que se vive uma ressaca? A minha ressaca tem sido uma preguiça extrema, deitado no sofá a ver séries e filmes, a comer chocolate e essa tem sido a minha ressaca. Não tenho feito nada. Você ressaca toda a gente, isso é o meu dia a dia. Isso é o dia de toda a gente. Mas é que este ano é o meu dia a dia. Não é o meu, não consigo ver séries. Não consigo ver séries. Não consigo ver nada. Não consegues ver séries, Joana? A sério? O que é que tu fazes da vida, Joana? Como assim, Joana? Olha, vida de casa? Vida de casa? Mulher a dias? Pera, pera. Tu acordas de manhã e interpretas o papel. Vou fazer-te conta que sou uma mulher a dias. É! Exatamente. E agora vou levar isto, e vou falar assim mesmo assim, pronto, que as mulheres a dias nas novelas falam todas assim. Não sei se vocês têm noção. Tem que falar. Sim, isto é. Tem que falar sempre, tem que haver ali um trejeito qualquer na voz, um sotaquezinho. Mas há limites? Um assobio, um assobio, um assobio. Não, não, eu vou-te dizer. Eu tive aqui o meu período um bocado dividido. Tive uma parte na minha casa e outra parte noutra casa, que tinha um mato desgraçado que precisava de ser cortado. E então tive convida de agricultora a acordar às seis da manhã e a deitar-me às dez da noite. Ok, coisa que não farias provavelmente de bom grado, ou pronto, arrangarias outras desculpas para não fazer, mas agora tu és, não há desculpas para não fazer, porque tens tempo livre e então... Não há desculpas e tinha mesmo que fazer e não ia pagar alguém, porque agora também não há ninguém para fazer essas coisas. E então, olha, andei a cortar mato, a cortar mato, a podar árvores, coisas. Por acaso, bem, bem, bem fixe. Bem fixe. Sinto-me uma privilegiada por ter podido fazer isso. Eu também tenho o privilégio, não sei se é o vosso caso, tenho o privilégio de poder ter uma empregada que vem cá uma vez por semana limpar a casa. Mas obviamente que agora foi dispensada, não é? Porque não faz sentido. Então estou aqui em casa... Pois. E então eu dou por mim... Como estou mais tempo em casa, a casa suja-se mais, não é? Porque usamos mais a cozinha, usamos mais... Portanto, eu vou ter que limpar... Eu de facto limpo, todos os dias limpo. Todos os dias pego na vassoura ou no aspirador e estou a limpar a casa, estou a limpar a casa. Uma coisa que eu não fazia era uma rotina que eu não tinha, porque normalmente durante o dia eu não estava em casa. Portanto, só aí já mudou algo na minha vida. Mas o resto eu tenho muito tempo livre. E parte desse tempo livre... E planear refeições e arrumar cenas e arrumar cozinha. E pronto, eu tenho dois filhos aqui em casa comigo. Um mais pequenino tem 5 anos e o mais velho tem 18, o que é assim uma discrepância. Portanto, o 18 vive à noite, não é? Acorda às 4 da tarde... O 18 é o inquilino que tem assim em casa, não é? É o inquilino. É o inquilino que eu de vez em quando por acaso cruzo-me com ele e trocamos umas mensagens e tal. E às vezes coincide a hora da refeição. Estás a ver? Ele está almoçando pelo jantar e por acaso é a mesma. Exato. É a mesma. Basicamente é isso. Eu sei que isso é que eu tenho um de 13. O mais pequenino. Eu tenho um de 13. É a mesma coisa. Já está a entrar nisso. Já vai, já. Já, já. E o mais pequeno tem 5 anos. Epá! E já revirou a casa toda hoje então. Pronto, se eu pudesse filmar isso estava espetacular. Ele revira a casa toda várias vezes por dia. E então, pronto. É, desarruma, arruma. Desarruma, arruma. Mas olha... Não, arruma. Essa parte do arruma falta. Falta. Mas é mais desarruma, desarruma. Desarruma, desarruma. Desarruma, desarruma. E depois alguém arruma. Não, depois ele tem que arrumar. Depois fica meio de castigo. Mas há desarrumanço acumulado, não é? Há desarrumanço acumulado. Desarruma. Depois desarruma mais. Depois desarruma mais. Exatamente. Como se tu achasses que já não era possível mais desarrumação. Há sempre um cantinho que ele consegue ir buscar. E a minha casa não é gigante. Não é gigante. Mas vai chegar a uma altura em que... É a política que eu tenho com a cama, por exemplo. A minha mulher insiste em fazer a cama. Mas para que é que se faz a cama? Se nós vamos desfazê-la? Não é? Não faz sentido de mim. Portanto... É uma questão de brilho. Eu também concordo. Mas quem é que vê? Quem é que vê a cama? É um quarto arrumado. É que ninguém vê a minha cama. Ninguém vê a minha cama. Olha, eu tenho a cama arrumado. Eu não vejo a minha cama. Ele não se vê. Não se vê. Mas espere, espere. Não mudava a uma coisa. Isto é válido para todos. Vocês, quando saem do quarto, quando é que voltam lá ao quarto outra vez? Quando se vão deitar? Epá, eu volto várias vezes ao dia, tendo enquanto eu tenho aqui um escritório. Eu também, eu também, eu também. Ah, vocês têm contacto visual com a vossa cama várias vezes? Tenho, tenho, tenho. Contacto visual com a cama é uma semana esquisita. Mas sim. É que eu não tenho. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nesses termos. E há. Contacto visual. Não há contacto visual. Se não vês, não sabes como é que ela está. Portanto, como é que é? Olhos que não vêem e coração que não sente. Portanto, eu não sinto-te destroçada. A Amélie, aqui no sujeito, está a dizer, claro que tem de se fazer a cama. Eu também acho. Mas para quê? Mas para quê? Para quê? Só para tu... Ah, a cama está feita. Não faz sentido. Para já, se tens putos em casa, tens tal exemplo. É ok. É o básico. É o básico. Não podes, senão então é que nunca mais eles te vão fazer a cama. Eles nunca vão fazer a cama se não fizer a cama. O pai não faz, o pai não faz. Não é verdade. Exatamente. Eu sou uma pessoa super organizada e eu adoro ter tudo organizado. Eu agora estou a olhar para a minha cama e se ela estivesse toda desfeita, ia-me estar a fazer confusão. Ia ter de sair da emissão, ia fazer a cama e ia voltar. Eu estou contigo. Isso eu sou. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Mas se eu não vir a coisa, ela não existe. Ou seja, repara, eu saio da cama. Quando saio da cama, eu não olho mais para a cama. Eu saio, viro as portas da cama e vou à minha vida. Fecho a porta, vou tomar banho e já não volto para o quarto. Essa divisão desintegra-se. Essa divisão desintegra-se. Desintegra-se. Eu só volto para lá quando estou com muita sono, estás a ver? E já vou assim com os olhos a meia aspa. Eu nem ligo bem a luz. Portanto, eu nem chego a ver nunca a cama desfeita. Portanto, eu tenho que ser para memória. Uma memória muito afastada da cama. Há alguma desfeita no tempo, estás a ver? Portanto, é um... Mas não te chateia à noite? Não te chateia à noite quando chegas e pensas Epá, vou-me deitar e a minha caninha não está toda feita. Essa parte não te chateia? Não me chateia, sabe porquê? Estou formada. Pai, agora vou ser altamente machista. Felizmente a minha mulher faz a cana. Logo vi! Estou a sério, Ana. Epá, mas é verdade. É verdade. Epá, mas isso faz parte do acordo. Eu não sei. Vocês... O Marco é... Não vivem casal. A Catarina também não vive casal. A Joana, portanto, tem um namorado. Não sei, Frederico, se estás com o namorado ou não. Tenho namorado, eu tenho. Ok, ok. Não sei se vives com ela ou não. Mas a questão é... Qualquer casal tem aqueles acordos... Os acordos tácitos, não é? Tácitos. Exatamente. Ou então estabelece-se mesmo. Olha, tu fazes isto e eu não faço isto. E há uma coisa que ficou tacitamente acordada aqui, é que eu a cama não faço a cama. Faço outras coisas. Pronto. Nós não... Mas a cama não faço. Nós também temos um acordo do género. Pois. Eu faço duas ou três vezes no início, e depois percebeu, ok, este é daqueles que não faz a cama. Mas depois faço outras coisas. Depois faço outras coisas. Lá está, eu tenho uma opção. Eu estou na cozinha. Eu não gosto de estar na cozinha com pelos de cães, e não curto. Estou sempre a pegar na... E cozinhas. E também cozinhas. E cozinho. Não é muito bem. É by the book. É que o Diogo cozinha-me também, portanto... Eu não me importo nada de fazer a cama e que ele cozinhe. Nada, nada, nada. Também cozinha às vezes, mas ele cozinha melhor que eu, portanto, está-se bem. É que a malta pode ficar muito escandalizada. E o Unas... E o Unas... Está bem, mas eu faço outras coisas. Portanto, há este acordo... Vai despejar o lixo, essas coisas. Vou despejar o lixo. E às vezes que não me apetece nada. Está bem que é só dois minutos da minha vida. Pá, mas não me apetece. São dois minutos da minha vida. É que é na altura em que eu estou mais fixe no sofá. É quando ela se lembra que tens de tentar o lixo fora. Ela tem que me levantar. Mas é todos os dias. Não é todos os dias. Deves parar para se vingar da cena de tu não fazeres a cama. Ela espera que tu te instales no sofá. Estás muito confortável. Ela olha para a tua cara assim atrás da porta. É agora. Tipo, tu estás assim... É agora. É agora. Eu tenho que ir. Pá, eu tenho que ir. Mas vais todos os dias? Ou é dia sim, dia não? É dia e meio. Eu acho que é todos os dias. É dia e meio, dia e meio. É dia e meio, dia e meio. O que é que isso quer dizer? Um dia vais à manhã-noite. Outro dia vais ao meio-dia. É isso. Eu não tenho horas para deitar o lixo. Nem tenho horas para fazer outras coisas, infelizmente. Eu gostava de ter horas para tudo. Infelizmente. Mas não tenho. Pá, é assim. Eu gostava de ser. Eu gostava de ser. Eu gostava de ser. Fazer tudo à mesma hora. Não, não, não. É uma vantagem. Eu não sei... Eu gostava... Eu gostava... Não, não, não. Eu gostava de ter um relógio biológico que funcionasse. Olha, às três da tarde vou sempre à casa de banho fazer cocó. Pronto. Às sete da tarde é hora de... Mas tens esse relógio ou não tens? Não, não. Gostava de ter. Gostava de ter. Gostava. Ah, mas para isso tens de ter horários fixos. Queres ter isso? Tens de ter horários fixos. É muito fácil. E se pratica-se também. E se pratica-se. Olha, eu quando estive no campo a trabalhar de sol a sol, estava com um relógio biológico absolutamente inacreditável. Estou certinho. 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 Estou certinho e direitinho. Comia sempre à mesma hora. Tomava pequeno almoço à mesma hora. Almoço à mesma hora. Tudo em bocado. Ok. Ok. Tem que perguntar ao Frederico. E lá está. Treina-se. E se treina-se. O Frederico é um homem. É um atleta. O atleta tem que ter disciplina para várias coisas. Não sei se também é a esse nível. Tu és regrado. Tens regras para as tuas necessidades fisiológicas? Ou não? Não. 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 Eu também não faço questão. Eu fiz esta pergunta com a maior necessidade. Não faço questão. É uma grande estupidez. Eu faço questão. Imagina. 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 Então eu tinha de surfar só dentro de certos horários. Senão como é que é? Estou dentro de água. Ih! Tenho de ir à casa de banho agora. Mas quantos xixis já mandaste na prancha? Todos? Vários. Às vezes eu tenho frio e preciso-me aquecer. Claro. É sempre a técnica. Não. É sempre. Tem que ser sempre. É sempre. É uma técnica. Eu dos meus amigos surfistas, há sempre esse mito. E eu compreendo, mas eu acho que não conseguiria. Não conseguia? Consegues. 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 Quanto tempo é que tu ficas dentro de água? Defendo isso. Ai, é mas de fazer xixi dentro de o fato... É pá, mas se a água sal, ali é tudo. Diz-lhe-te, Diz, Rodrigo. Mas a questão é que há uma empogada dentro de dentro do fato. Não, não, não. A verdade é que uma pessoa mal entra dentro de água... mal entra, mal entra. Dá logo vontade. Ao choque daqui. É verdade. E pelo menos ali, dá-me sempre vontade. Dá-me sempre vontade. E depois ali, a meia da surfada, é possível ver. É que também bebe em água, não é? Faz sentido? Bemos água, vemos água, mas eu acho que é mais do frio. Eu acho que é quase o corpo a reagir ao choque térmico, como a Jona dizia. Acho que é capaz de ser isso. E vou-te dizer algo ainda melhor. Eu não faço tanto como gostaria, mas eu faço um mergulho lúdico, não é? E se há coisa melhor, é que estás debaixo de água, estás a ver. Eu até guardo o xixi para quando estiver mesmo com muito frio. Porque os primeiros minutos do mergulho, estás bem, estás bem. Mas passado meia hora, estás com frio, já começas a ficar um bocadinho frio. E eu sei que eu tenho aquele xixi guardado, sempre. Eu sei que vai ser sempre aquela hora do xixi. Vai a aquecer. E aquilo espalha-se, espalha-se. E é tão reconfortante. O cás faz aquele tribulhinho. Ah, é tão bom. E no meio do pari com peixinhos. É maravilhoso, é maravilhoso. É como entrar numas furnas, assim, nos Açores. É tão bom. É como entrar numas furnas. É como entrar numas furnas, Vana. É como entrar numas furnas. É exatamente. É exatamente isso. Ora bem, nós estamos neste momento a ser vistos em direto apenas e só pelos patronos e adrentes do canal. Já somos bastantes adrentes do canal. Malta que está a ver isto em diferido. Vocês podem aderir ao canal do Maluco Beleza. Há aí um botãozinho que diz aderir. E vão poder ver estas emissões em direto. Já somos 120 e tal adrentes. E continuamos com bastantes patronos, apesar desta altura de isolamento e de alguma reinvenção do conceito Maluco Beleza. Muito obrigado a todos os patronos que nos continuam a apoiar. É verdade. Muito obrigado. E eles estão também a ver isto em direto. Estão a acompanhar-nos através do chat a fazer também perguntas, presumo eu. Já lá vamos. Mas temos também perguntas que vêm do próprio patreon.com.br Maluco Beleza Podcast, a nossa plataforma do programa. É verdade. E então vamos a uma ou duas questões que nos foram colocadas pelos nossos patronos. E então? E então, a primeira vem do One Punch Man e ele diz, boas a todos. Para a Joana, na Wikipédia pode ler-se o seguinte. Na sua adolescência fez parte do grupo musical infanto-juvenil Onda Choque, celebrizando-se a cantar o tema Feira Popular. Confirma-se. Falamos disso. Para o Frederico, conta-nos qual foi o maior cagaço que já apanhaste no mar. Obrigada. Muito bem. Obrigada, Lama Punch Man. Pá, eu vou... Então, confirma-se, claro que sim. Mas tem... Peraí, eu acho que já não tinhas dito isso e eu esqueci-me completamente. Já, já. Já falamos sobre isso. E na conta de asas. Eu adorava. Onda Choque. Pá, tinha 11 anos. Tinha 11 anos quando entrei. E pá, foi uma experiência na altura incrível, claro. Aos 11 anos, em 1987, não é? Pronto. Fiz bem as contas. Espera aí. Eu também não vou checar. Vou checar. Não, mas foi... Pá, foi uma amiga minha que... Eu já era maluca pelo Onda Choque. Eles já tinham editado para aí dois ou três discos, acho eu. Ou iam editar o terceiro quando eu entrei. E ela disse-me, olha, vou fazer umas audições no Fofó. Era no Fofó, ali em Benfica. Eu morava em Benfica. Portanto, mesmo ao lado do Fofó. E fui fazer as audições e fiquei. Pá, e nem estava a acreditar. No primeiro disco, como já fiz as audições um bocadinho tarde, só participei nos coros. Eles já tinham gravado o disco quase todo e, portanto, eu participei só nos coros. E fazia playbacks de vozes que não eram as minhas em concertos que não havia live de vós. Eu devo dizer que os Onda Choque nunca me bateram muito. Porque nessa altura, portanto, se tu entraste com... Tu eras mais velho. Eu já não era cool gostar de Onda Choque. O Onda Choque é aquilo... Se tu gostas de Onda Choque, és criança. Não é? Claro, claro. Porque só que a gente diz que são crianças. O Onda Choque nunca me bateu. Mas eu faço sempre confusão com algumas músicas de Onda Choque e com algo que é mais contemporâneo da minha... Presumo eu da minha... Se estou bem a fazer as contas, da minha infância, que eram os queijinhos frescos. Os queijinhos frescos da anterior... Exato. E a Ana Faria, que era ela que estava por trás dos Onda Choque. Ok. A Ana Faria é quem estava por trás dos Onda Choque. E ela fazia antes a Ana Faria e os queijinhos frescos. Queijinhos frescos. Exatamente. Então nós somos os queijinhos frescos temperadinhos com açúcar ou com sal. Exatamente. Aquela do... A Ana Faria cantou os clássicos. Isso é uma música do Beethoven, se não me engano. Ou Mozart. 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 Desculpa. Exato. E que ela adaptou com letras em português infantis. Muito bem feito esse disco, aliás. Muito interessante. Ainda te lembras de alguma música do teu tempo? O que é que tu participaste mesmo? Lembro-me de todas. Olha, eu participei no célebre disco. Provavelmente... Não era eu que cantava essa música, mas toda a gente se lembra dessa música, que era o Biquíni Pequenino às Bolinhas Amarelas, não é? Toda a gente se lembra. Ah, a versão, a versão. Exato. Era um Biquíni Pequenino às Bolinhas Amarelas que eu vi numa loja ao pé do Liceu. Era isso? Tu é que eras a voz principal dessa versão? Não, não, não. Eu não cantava essa versão. Eu entrei nesse disco com outra música, que era tipo a música 2, e que não fez tanto sucesso como essa, que era uma que se chamava... Ele está para ali a bater... Olha, era... Não sei. Ele está para ali a bater... Era assim uma coisa. Pronto. Eu agora vou fazer um dig... Mas se calhar também se lembram, quem via na altura lembra-se dessas músicas. Eu vou procurar. E depois, a música principal, gravei essa principal, que era o que estava a dizer a esse rapaz no comentário, desculpa que eu não fixei o nome, que era a Feira Popular... É o Punch Man. É o Punch Man. Sim. O One Punch Man. A Feira Popular foi a que eu cantei, a música principal era eu que cantava de facto, e foi quando eu saí dos Onda Shock, já me senti... já ia fazer 13 anos, já me senti um bocadinho... Era a mais alta de todas, muito esquelética, mas alta. E então cantava essa que era... Queremos fotografias, Catarina. Lembrar para sempre a noite de polar, combinamos ir à feira para popular que tu foste o meu par. Eu estou muito entusiasmado, eu estou muito entusiasmado para quem não era fã dos Onda Shock. E até sabes um bocadinho. Até sei, até sei. E até sabes umas letras, até sabes. Sei, pá, que vocês apareciam boé na televisão. Eu lembro perfeitamente que... Boé! Fui a um, dois, três, com o Carlos Cruz, fomos ao Lecas, que era com os De Jorge Duarte, fomos a todos os programas diretos de manhã, que era o Às 10 e não sei o que ainda, só havia RTP nessa altura. Olha, muito, muito giro. Diverti-me imenso. Exato. Bom, nesta altura estava o Frederico a pensar, quem são estas pessoas idosas? Exato, exato. Eu vou ser honesto, não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Pá, havia uma banda chamada Onda Shock, nos anos 80. O que é que tu ouvias, Frederico, antes de responder à pergunta do nosso patrono, o que é que tu ouvias, o que é que batia quando tu tinhas, sei lá, 8, 9 anos, 10 anos? Não, nem me lembro. Avô Cantigas. Nem me lembro. Avô Cantigas. Eu posso dizer que, assim, a primeira música que me marcou, que eu ouvi, era, eu acho que era Offspring, era dos Offspring. Offspring. E porque diz... Não, 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 calma. E porque dizia as neiras em inglês e nós ouvíamos, tipo, pá, os nossos pais não podem ouvir, não podem perceber que nós estamos a ouvir isto e nós... F-words. Incrível. As F-words. Exato, exato. Mas, por exemplo, nunca te bateu, nunca passaste por uma fase Avô Cantigas, portanto? Não, não. Que eu me lembro, não. Que eu me lembro, não. Pois, se calhar passaste. Todos nós passámos, só que nós não nos lembramos, não é? Capaz, capaz. Todos nós passámos. Eu sei que os meus putos... Eu estou traumatizados. Era para aí o Smash ou o Conspiracy of One, do Offspring. O Smash é de 94. Ok. Começam à parte. Eu sou de 92. Ah, então, se calhar é o Conspiracy of One. Eu sei que os meus putos levaram com o Fantasminha brincalhão, sobretudo mais velho. Vocês lembram-se do Fantasminha? Pá, que bateu, bateu naquela fase em que o meu puto tinha 5, 6 anos. Pá, aquilo bateu. O Fantasminha brincalhão. Não é o... Fantasminha brincalhão. Ah, isso é muito difícil. Sim, 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 sim. É. Então apanha isso. Estava num hiato entre dois filhos. Exato, exato. Exato. Estavas a ter uma vida. Estavas a ter uma vida, não é? Estavas. Estavas a ter uma vida. Exato. Rodrigo, qual foi o maior cagasse que apanhaste? Pá, de certeza que tens isso na tua... Pá, eu tive uma vez um acidente de moto e eu tenho. Eu se fechar os olhos lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu, de tão marcante que foi, porque apanhei um ganda cagaço. Normalmente esses gandas cagaços são inéveis. O maior susto que eu apanhei, que me deixou de ser mais marcado, foi... Eu tinha 14 anos. Foi, não sei se conhecem Pipeline, é uma onda no Havaí. E o meu pai estava-me a filmar na areia. O meu pai estava-me a filmar na areia e eu entrei. Era assim, no final de tarde, estava a maré vazia. O fundo é de rocha, ou seja, é uma onda que a maré vazia fica super rasa, é super perigosa. É sim a onda mais perigosa do mundo. E o mar... Ainda não conseguia apanhar muitas ondas, é dos picos que tem mais gente no mundo, ou seja, é uma confusão, uma confusão brutal. E eu, uma pessoa tem o inside, que é ali a zona das espumas, onde se aprende a fazer surf, e o outside é onde nós estamos todos sentados lá fora. E eu estava ali no meio, entre os dois sítios, para tentar apanhar umas ondas, porque lá fora não ia conseguir, porque estavam os locais todos, e era meio chato. E eu aproveitei, estava ali à espera, entretanto, vem um set, que é quando vêm as ondas grandes, e eu comecei a remar, a remar, a remar, a remar, para não levar com a onda. Arrimei, 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 arrimei. Eu fiz o bico de pato, e quando estou assim a passar por baixo da onda para o outro lado, eu sinto o lipo da onda, ou seja, a puxar-me de volta para trás. E eu vim com a onda... E sabias que ias contra as rochas? Sim, sim. Mal eu senti, mal eu senti que estava a voltar para trás, eu pensei, agora eu vou ficar aqui. Vou morrer. Mal eu caí, mal eu caí, bati logo nas rochas, bati logo no fundo, de costas, depois levei, depois levei com mais umas ondas e tal, andei lá meio assim aos trambolhões nas rochas, a vir ao de cima e coisa, quando meio que aquilo acalmou, eu pus a mão na cabeça, estava cheio de sangue na cabeça, e eu, ah, isto aqui, pronto, vou sair da água, sai da água, o meu pai olha para mim, epá, o que é que já estás aqui a fazer fora? Volta lá para dentro, o que é que estás a fazer? E eu, pá, pai, eu estou... Pai, eu estive quase a morrer, pai, eu estive quase a morrer. Eu, não, não, é que eu estou a sangrar, veja lá, veja lá, e o meu pai, ah, não, isso estás tranquilo, epá, isso é a um ponto, estás sossegado, não te preocupes, não sei, o meu pai é fisioterapeuta, jogou rugby muitos anos, ou seja, ele, para não me assustar, não, não, um ponto e estás sossegado, eu tinha aqui o ombro também rasgado, tinha a lícra rasgada, e eu, ah, pai, veja lá, não, não, isso não é nada. Fomos para o hospital e acabei por levar 15 pontos na cabeça, mais 15 pontos nas costas, e mais uns agravos na cabeça, e pronto, fiquei mais duas semanas no Havaí, fiquei duas semanas no Havaí sem sarpar, ficámos só lá de férias e a ver o mar, mas foi assim o susto que mais me marcou. E tens essas imagens na cabeça, presumo eu, não é? Se tu fechaste os olhos, consegues visualizar, ou não, apagaste? Ah, não, 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 isso eu lembro-me perfeitamente, lembro-me perfeitamente do que é que aconteceu, e como é que foi, e de sair da água, e isso eu lembro-me, tenho tudo na cabeça. Olha, eu tenho que dizer uma coisa, tu não vais gostar nada daquilo que eu vou dizer, mas cá vai. Ao contrário da atividade de ator, e há inúmeros casos de atores de sucesso, pá, recordo-me, por exemplo, olha, o Harrison Ford, é um caso assim paradigmático, começou a carreira de ator bem tarde, acho que foi até aos 40 anos, que ele começou efetivamente a representar, e a ser descoberto por Hollywood. Portanto, nunca é tarde para começar a ser ator. Há uma idade limite para começar a ser surfista. 45, por exemplo, sei que é, ou 44 sei que é, porque, pá, foi para aí há 2, 3 anos, é pá, tive a minha primeira aula e única, de surf. Jamais, jamais me vão ver a tentar subir para uma prancha, porque é impossível. É pá, porque foi uma coisa que eu fui fazer com o meu filho, para promover vagos, que é um destino, pode ser um destino, não sei se conhece as ondas de vagos, mas o conceito de vagos como destino de surf, tem lá umas ondas fiches, pronto. E, pá, eu pude, passado meia hora, já estava a subir para cima da prancha e já conseguia. Pá, eu, passado 3 horas, foi quando eu consegui pôr-me em cima da prancha. É pá, e não é, há um limite, portanto, não é possível, não é possível, aos 40 anos, ter uma, ter uma, uma prestação medíocre, sequer, sequer medíocre, no surf. Fala por experiência própria. Pá, está bem que... Não, 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 não. Então vá, o que é que dizem a tua defesa? Houve aí, houve alguma coisa que correu mal, claramente. Chama-se, chama-se idade, chama-se idade. Não, não, não. Desequilíbrio. Eu tenho a certeza que nós todos, se fôssemos agora surfar, toda a gente se punha em pé. Isso eu tenho a certeza, garantidamente. Garantidamente. E, pá, eu também tenho algumas dúvidas sobre mim. Do tamanho da prancha, ou assim, tipo, com uma prancha maior é mais fácil, não é? Não, uma longboard, não é? Pode ser, pode ser. É igual mandar a desculpa para a prancha. Não, 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 mas eu digo isto porque eu tenho uma escola de surf, com três amigos, e já tenho as aulas a várias, de várias idades. Bem, as duas metem o pé e acaba... Mas peraí, peraí, peraí. Vamos lá ver. Eu conseguia, o pôr-me de pé, eu conseguia pôr-me em cima da prancha e mal me ponho de pé, para já nunca me conseguia pôr completamente. Aquilo durava um segundo. Portanto, eu conseguia tirar as mãos da prancha. Portanto, eu chegava só até com os pés, mas isso não conta como estar em pé, estás a ver? Eu parecia uma tartaruga, parecia uma tartaruga, em cima da prancha, era ridículo, é ridículo. Depois eu por cima estava filmado, eu vi as imagens, e a figura que eu fiz, é ridículo, aquilo é só ridículo. Mas isso foi pior, isso foi pior, foi pior. Foi pior ver, foi pior ver, exato. Eu não devia ter visto, porque na minha cabeça, a partir do momento em que eu tiro as mãos da prancha, eu penso, ok, estou a surfar. Não, não estou, não estou, é só ridículo. Não podes, aquilo não pode ser filmado, esses momentos, os primeiros aumos vão começar. Oh, Joana, já esperaste alguma vez surfar? Nunca. Já experimentei bodyboard, surf não. Ah, bodyboard é uma maravilha. É teu bodyboard também. Bodyboard, sim. Não, eu, atenção, eu sou, atenção, as pessoas com quem eu surfo com as suas ideias são bodyboarders, adoro bodyboard. Mas, nós vamos ter, isto, vamos ter que tirar isto a limpo, não dá para surfar. Ai, Bob, por favor. Eu devido sempre, sempre. Bora lá, não aceito o desafio. Eu aceito o desafio. É assim. Mas sem ser filmado, por favor. Pois eu acho que o Unas sobe numa câmara... Sem filmagens, sem filmagens, sem filmagens. Sem filmagens. Eu vou sem filmagens, mas repara, mas depois se aquilo correr bem não há provas. Então é uma série cómica. Pois é, o Unas Vasqueira. Eu quero é que coisa prova, se isso não correr bem. Só divulgamos, só divulgamos, só divulgamos, se eu te conseguires pôr a pé. Vamos fazer assim. É, pá, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo. E é, só perdão de si. Onde é que é a tua escola, Frederico? É aqui no Estril, é no Estril. É só João do Estril. Sabe-te o que é que vai acontecer, Frederico? Eu vou em breve mudar-me. Eu sou aqui da Margem Sul, desde sempre. E vou, se tudo correr bem, até o final deste ano, vou mudar-me para a banda, para o lado errado. Para o lado errado do Rio, que é o lado norte. Portanto, eu vou morar aí no Conselho de Loueiras, que é próximo. Vai acontecer. Eu não tenho desculpas para não ir à tua escola. Aí não há como não ir, é verdade. Ah, com caraças. Ainda por si, meu pai, eu conheço muito a Margem Sul. Olha, o Eduardo Madeira é um surfista que tem a minha idade, mas ele já surfa bastante. Não sei se tu já sabes quem é o Eduardo Madeira. Sei, 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 perfeitamente. Sei, claro que sei. E o gajo faz longboard, e já me falou disso, e que é fiche, não sei o quê. Porque eu gosto muito do espírito surfista. E da onda, pá, e tem contacto com a natureza, e mar, e fiche. Não é preciso fazer grandes manobras, então o longboard é só aquela cena estar ali em Chile, em cima da precha. E aquilo de entrar na água e fazer xixi, também há todo esse, essa parte de... Pronto, exatamente. Essa parte eu sei fazê-la. Não vamos esquecer. Agora, vamos mantendo o contacto, pode ser que aconteça isto. Mas fica assim um... E agradeço-te muito a tua disponibilidade. Mas quer que sejas tu a ensinar-me. Eu quer que seja um bom dia a ensinar-me. Isso sim, isso sim. Eu estou a dizer que é impossível, tenho de ser eu. Isto é para o VX9. Temos de... Pai, olha, eu tenho um problema, por exemplo, com isso, que é eu sou alérgica ao frio. Eu não aguento frio. Água fria. Fico alérgica, mas tenho uma alergia física real, e por isso eu acho que nunca vou confiar. Não, alérgica... Não, pera. Ninguém é alérgico ao frio. Alérgico ao frio. Eu sou. Eu sou. O que é que é alérgico ao frio? Deixa-me adivinhar. Ficas a tremer. Tremes. Ai, que a minha treme com o frio. Então. Não, era bom que fosse, era bom que fosse isso. Isso aí é o normal, não é? Pois, é o normal. Isso eu já sou esse tipo de alérgica. Já sou uma friorenta do caraças. Não, mas eu tenho mesmo todos os sítios, mesmo no verão, numa água fria a tomar banho, todos os sítios que ficam mais tempo em contacto com a água fria, eu começo a desenvolver uma urticária que pareça um bicho. Já tive uma vez que ser mandada por uma médica dizer, vai já enfiar-te debaixo de um custo de água quente para isso parar. Mas isso é uma condição. É uma cena física. Eu não sabia, já descobri, pai, três pessoas, já descobri três pessoas. Pá, é uma urticária do frio, é uma espécie de frieira. Urticária do frio? Não é bom. Parece-me muito pouco, muito pouco, muito pouco científico. O termo técnico é urticária do frio. Aliás, os médicos não sabem, eu mandei fotografias e nenhum médico me sabe explicar. Diz, pois, isso aí é um distúrbio ornaldo, coisa, não sei o quê. E eu, ah, obrigada, não me conseguem dizer o quê. Mas tens comissão, portanto, urtic, tens comissão, mas vê-se... Uma comissão violenta. Sim, sim, parece um bicho, mesmo, parece-me picada por uma melga gigante. E fica toda eu... Eu acho que já tivesse a cena. Eu devo dizer que eu acho que já tivesse a cena. Eu tive isso. É uma reação, na realidade, é uma reação do teu corpo de sobrevivência. A dizer, sai já dessa água, já, que é para não morrês aí, e aquilo aquece-te. Só que ao mesmo tempo que te aquece, o problema da urticária, neste caso, é que ela vai subindo e se te chegar aqui à glote, pode-te bloquear e então não respiras. Pode esquinar. Pois, pois, pois. Pode esquinar mesmo, exato. Era uma bela maneira de esquinar, era toda em urticária. Morreu de quê? Morreu de urticária de frio. No meu caso, no meu caso, batia certo. No meu caso, batia certo. É uma morte ecológica, de urticária. Ah, exatamente. Porque a Joana, a Joana é toda eco. A Joana é toda eco. Toda. A última vez que eu tive contigo. Olha, a próxima pergunta é sobre isso, até. É, meio no campo, meio no... Não sei se ainda vives, ainda estás ligada a esse universo. Estou ligada, agora de uma maneira mais distante. Já não vivo... Eu vivia... Cheguei a viver numa quinta ali ao pé de Loures, agora já vivo em Lisboa, mas já consegui outra vez arranjar um poiso neste terreno que agora tenho no Algarve, onde posso espraiar todo o meu lado capestre. É pá, no Algarve. Só tem um problema. O Algarve fica... No Algarve. Estás a perceber? O Algarve não fica no Algarve, fica mesmo no Algarve. É, mas eu apeteço-me viver para lá, vou-te já dizer. Eu quero lá ficar a viver. Pois. Mas isto agora é uma cena das atrizes. As atrizes agora já... A Rita Blanco é a minha vizinha. A Rita Blanco também. É a tua vizinha. É a vizinha lá. Literalmente ou... Pronto, é no Algarve. Somos do mesmo... Não, não, não. Somos, estamos mesmo no mesmo distrito, mesmo concelho, mesmo a terra. Não é tipo, estamos a 20 minutos e tal, uma da outra, pai. Sim, sim, então são vizinhos. São vizinhos, são vizinhos. No Algarve, 20 e tal minutos é a vizinhança, claro. É a vizinhança, é a vizinhança. Temos aí perguntinhas para que têm a ver com isto? Temos sim. A próxima pergunta vem do Sr. António e ele diz, para a Sra. Joana Seixas, como vai o seu projeto de roupa sustentável nesta época de pandemia? Qual a colega de representação que mais a inspira? No fundo são duas perguntas, não é? E para o Sr. Frederico Moraes, é verdade que as bodyboarders são mais sexys que as surfistas? Picanço. All right! Qual a surfista que me aconselhas a seguir no Instagram? Que não me ataque as coronárias. Para o Sr. Unas, para uma conversa de 3 horas num brecho da vida, Sharon Stone ou Mónica Bellucci? Ok, ok. Vou pensar nisso. Vou pensar nessa resposta. Portanto, quem começa pode ser a Joana. Então, olha, uma colega, posso já dizer, acabámos de falar nela, Rita Blanca. Que inspira-me imenso. É das atrizes que mais me inspira a todos os níveis. Não só pelo sentido do humor que ela tem, pela forma, pela entrega que ela tem na representação, pela forma como ela encarna todos os personagens, pela forma como ela vive esta profissão e como ela está dentro da profissão. É uma aprendizagem sempre estar com ela. Eu aprendi imenso com ela. Portanto, aí está respondido. A minha linha de roupa. Se me permite, Joana, antes de dizer a próxima questão, eu subscrevo e eu não sei se concordas comigo. Eu acho que, infelizmente, a Rita Blanca foi só redescoberta há relativamente pouco tempo. Porque ela durante algum período de tempo, ela foi assim um bocadinho meio incompreendida, porque confundia-se aquele estado de alma dela, livre, não é, despreocupado e basicamente a cagaste para tudo e para todos. E mágico, que todos nós queremos. E muito bem. Então, ela criava assim alguns anticorpos, malta que não curtia muito a Rita Blanca. E, finalmente, ela foi... Mas era isso que estavas a dizer. Eu acho que ela era incompreendida. Como são todos os grandes gênios, eu acho. É verdade. Por uma fase em que são... E eu acho que ela é uma gênia, nesse sentido. É verdade. Depois, em relação à minha roupa... Opa, a minha roupa está uma desgraça, não é? Como deves calcular. Aquilo não foi um projeto. Foi um projeto muito apaixonado da minha parte. Ainda tenho, pelo menos, metade da coleção para vender. Portanto, quem quiser espreitar ao site, pode ir lá ver. Como é que chama o site? Há construção? Há coisa? Ah, então pronto, vou fazer. Então, o site onde está a roupa à venda é dreamcatchers.pt. Dream de sonho, catchers, não é? Tipo espanta espíritos, em inglês. Que não é uma marca minha. Foi uma parceria que eu fiz com a Dreamcatchers. E, portanto, é a minha coleção. Joana Seixas está lá. Foi uma experiência muito interessante. Porque todos os tecidos que eu utilizei, todo o método, foi o mais ecológico possível. Dreamcatchers. Está aí o saquinho. Ah, está aí. Olha a minha coleção toda. Tão bonitinha. Pronto. Ali está... Tenho umas blusinhas agora para esta época. São ótimas. Fazer um zoom in. E, portanto, olha, esta blusa, por acaso, que ele está a fazer agora zoom in, é feita a 100% de casca de laranja, que é uma técnica incrível. E está um preço extraordinário. E está um preço extraordinário. Para... Sim, isto é um preço em que eu não tenho margem, praticamente, só para perceberes. Roupa sustentável sai muito cara. E uma produção pequena é muito complicada de se fazer. Ainda mais, claro. E eu fiz uma mini coleção. Portanto, eu fiz, no total, com todas as peças, foram 300 peças, acho eu, 100 e tal. 100 e tal. Olha, eu já não sei. Eu sou um bocado nada, nem números. Mas... Para não ganhar dinheiro, não ganhaste praticamente nenhum, foi só por causa. Não, não, eu não ganhei ainda dinheiro. Pode ser que ainda venha, pelo menos, a pagar os custos, já me deixava feliz. Era sinal que o público, pelo menos, teve o retorno do meu investimento, não é? Pelo menos isso. E eu gostava que isso acontecesse e eu acho que ainda pode acontecer e espero que sim. Porque quando passava também a coleção entrou um bocado tarde e também foi um ano atípico em que o inverno chegou... O inverno ficou até mais tarde e quem tinha coleções de verão sofreu um bocado. E eu entrei pela primeira vez nesse universo e percebi isso. E depois, pronto, depois veio o inverno e para blusas de manacolado não compram, não é? Claro, claro. Não é muito essa... E depois a roupa sustentável é um bocado mais cara. As pessoas estão habituadas a preços de grandes marcas que trabalham com condições miseráveis, não é? Portanto, porque os trabalhadores têm condições miseráveis e por isso conseguem aqueles preços e porque também trabalham em larga escala e com muito pouca sustentabilidade a todos os níveis e, portanto, investir nesta área é sempre um risco. Qualquer projeto destes devia ser acarinhado e eu acarinhei todos os que conheci por esse motivo porque são pequenos projetos, são pessoas que se dedicaram à causa e acreditem que praticamente ninguém nesta área ganha quase nada. Ganham o suficiente para sobreviver. Quem já conhece o negócio, mas é pouco mais do que isso. Mas é muito frustrante porque para estas coisas... É quase um luxo nós queremos ajudar o ambiente e a própria humanidade, não é? Pessoas que são exploradas, que não são exploradas, não é? Ou fazer com que haja cada vez menos pessoas exploradas no mundo. É um luxo? Porque, de facto, é mais caro. Não, não é... É a mesma camisa. Não, eu acho que o que tem que se mudar é o chip, não é? Em vez de tu comprares duas blusas a 20 euros, compras uma a 45 ou a 50, não é? E, portanto, eu acho que o que tem que mudar é o nível de consumo que nós temos e tem que mudar esse chip dentro da cabeça das pessoas e o investimento ser feito de outra maneira. Nós sofremos todos da fast fashion, não é? Que é uma forma acelerada de que todos os dias estás a ser solicitado em todo lado. Tipo, olha, e agora este casaco, e agora esta camisola, e agora estas calças, e não sei o quê. Pensa, ah, eu tenho que ter isto. E isso entra todos os dias, pelos vários meios de comunicação adentro, e é difícil de fugir a isso. Portanto, só quando tu começas a ganhar uma certa consciência e a pensares bem, espera lá, que produto é que eu vou comprar, não é? E pensas, será que, por exemplo, uma das coisas que eu tentei batalhar neste projeto, que acho que é interessante partilhar, é que eu tentei que todas as blusas tivessem uma espécie de BI. Ou seja, tem assinado o nome do costureiro que a fez, tem uma descrição de todos os materiais, se foi feita artesanalmente, e tem um tracking do que é que aconteceu àquela blusa até ela chegar à tua mão. E eu acho isso muito importante. Ou seja, se todos nós tivéssemos um bocadinho dessa preocupação, e as etiquetas, em vez de terem aquela lista telefónica gigante, horrorosa, tu tens de cortar, fosse só uma coisa informativa, e que te dá, de facto, o valor da outra pessoa que está a criar o projeto, ou o negócio, tu se calhar embarcavas mais rapidamente, sabias a história, até havia um contacto, não é? Direto. Olha, eu sei que tu também és adepto do vegetarianismo, ou impressão minha, és também, sim, sim. Sou uma vegetariana imperfeita, de vez em quando cometo, ponho como animais, como eles costumam dizer, os vegetarianos. Porque se os nossos alimentos também viessem com essa etiqueta, olha, aqui está a vaca que vocês estão a comer, ela tem um nome, ou tinha um número, está aqui, vejam aqui como é que ela foi cortada, foi morta desta maneira, assim, e deixe-me a agonizar cerca de dois minutos, se calhar já não me apetecia. Frederico, tu usas o mesmo fato durante quanto tempo? Ou não, ou tens de comprar o próximo fato? O próximo também, ou o próximo da prancha? Não, há isso no surf ou não? Ah, não, não, as pranchas eu tenho várias. O fato, o fato, por acaso, eu uso quase sempre os mesmos. Eu tenho quatro ou cinco em casa e vou rodando. Duram-me bastante tempo. E não há essa cera do eco-friendly, ou de... Ah, cada vez, cada vez, cada vez mais, por exemplo, nos fatos de banho, a marca que patrocina, que é a Bilabong, lançou agora toda uma linha que é que o fato de banho é tudo feito de material reciclado. Mesmo a WSL, que é a nossa liga de surf, que nos representa a todos, tem várias associações para promover tudo isto. O plástico nos oceanos, salvar os corais, ou seja, todos esses movimentos, que se chama a Pure. E há muito cuidado, e as pessoas tentam cada vez mais sensibilizar e ter esse cuidado que a Joana falava, que, se calhar, em vez de comprar duas t-shirts, comprar uma, mas que venha, que tenha um historial completamente diferente. E acho que, espero eu, que com tudo isto que estamos a viver agora, que cada vez mais tenham mais cuidado. Eu acho que, sim, eu acho que há, bom, isto agora, sem entrarmos no tema delicado, vocês já sabem que não podemos usar determinadas palavras e entrar aqui numa espiral. Mas há coisas boas, há coisas boas que vão adivir aqui deste período, não é? Isto, já falámos aqui várias vezes, nas emissões do Maluco Beleza, neste formato de isolamento, em que as pessoas são obrigadas a estar cada vez na sua casa, que podem adivir aqui coisas boas, não é? Podemos aqui refletir um bocadinho sobre a importância que damos a determinadas coisas, ou a falta de importância que damos a determinadas coisas, e pode adivir aí uma nova geração. Então, opá, olha, quem está a curtir muito esta quarentena, esta quarentena são os meus fitos, e os meus cães. Olha, a palavra maldita... Ah, não posso dizer a palavra maldita. Ah! Estava-me a esquecer da pergunta, estava-me a esquecer da pergunta. Eu acho que temos que fazer isto com os shots. Temos que fazer isto com os shots. Sim, exato. A pergunta para o Frederico... É, sim, 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 das bodyboarders. É, se é verdade que as bodyboarders são mais sexys que as surfistas, e qual a surfista que aconselhas a seguir no Instagram? Essa é uma questão muito antiga, é uma questão muito antiga, é uma questão polémica. Não, vou ser honesto. Eu bodyboarders não conheço. A única bodyboarder que eu conheço é a Joana Schenker, que é a nossa bodyboarder portuguesa, que é uma craque. Ah, e que é gira, é muita gira, pá. É muita gira, atenção. É uma craque e gira. Pois, surfista... Eu não disse nada, repara como o Frederico não disse nada, porque quer manter intacta a sua relação. Sempre. Eu estou cansado a você dessas vezes. Tem de ser, tem de ser. Não, mas surfista aconselhava a seguir a nossa Teresa Bom Valor, que é a nossa maior representante que nós temos a nível nacional, que acho que é um ótimo exemplo de uma atleta e é uma grande surfista e acho que merece todo o nosso apoio. Eu tenho que fazer esta provocação. E acho que isto também serve para o caso dos homens. As mulheres, sobretudo, claro, infelizmente, por tudo aquilo que nós sabemos, é o historial da nossa humanidade, em que elas são muito mais escrutinadas e pressionadas a ser bonitas, mas há aqui uma pressão para, também agora no desporto e sobretudo no surf e mesmo no bodyboard, as atletas e os atletas serem também sex symbols, não é? Há essa pressãozinha. Tu não és um gajo... Tu não és um gajo feio, mas... Não sou. Não é? Não, não és. Estou-te a ver também meio pixelizado. Mas há essa pressãozinha, não é? Estamos todos, não é? Aqui somos todos bonitistas. Ah, não, não, está ótimo, está ótimo. Não, mas... Mas há... É assim, nós, claro que, para além de atletas, nós, as marcas querem-nos usar e querem-nos promover, ou seja, é um bocado isso que tu estás a dizer, quanto melhor for a tua imagem, quanto... Mas eu acredito que hoje em dia já nem é tanto por aí. Eu prefiro acreditar que é mais pelos valores que nós transmitimos e a pessoa que nós somos do que somos loiros, morenos, bonitos, feios, porque o que eu procuro são valores, pelo menos quando vou à procura de um role model ou de um ídolo ou de uma pessoa desse género em quem eu me inspiro, não é se é bonita, se é feia, mas sim no valor e naquilo que ela transmite e no que eu posso ir buscar daí. Claro, indiscutível. E assim é que deve ser, claro. Nós queremos pessoas bonitas, pessoas decentes, cidadãos decentes e que tenham bons valores. Mas depois há sempre um elemento diferenciador entre duas pessoas decentes, mas se uma pessoa decente tiver, se calhar, o bumbum mais periado e os implantes bem conseguidos, se calhar essa pessoa ganha o contrato. Pois, e ela gostar de partilhar o bumbum e os implantes, não é? Se ela gostar de partilhar isso, se calhar é essa que se vai fazer. Mas é que são obrigados a partilhar? A questão é que é exatamente essa. Ah, eu acho que obrigado ninguém pode ser, ninguém pode ser obrigado. Agora eu não sou obrigada a partilhar o meu bumbum, não é? Graças a Deus. Mas é uma pressão tão grande. É, mas é uma pressão tão grande. É uma pressão disso. Olha, queria-te só lançar um desafio, Rui. Rui, queria-te só lançar aqui um desafio, que eu acho, que não sei se vai ser possível isto, mas pronto, eu acho que a área do ambiente, falta-lhe aqui alguém do lado do humor que ajude também a difundir isto e estas temáticas de uma forma mais divertida. Porque a sensação que eu tenho, sempre que eu sou convidada, ainda ontem por exemplo fui convidada para debater a emergência climática e tudo mais, é sempre uma conversa séria e eu gostava de levar isto para outro plano. Eu não sou a pessoa mais indicada, não sou aquela pessoa que nasceu com aquele sentido do humor na ponta da língua. Tenho o meu sentido do humor que vale o que vale, é o que é, mas gostava de encontrar alguém que trabalhasse nesta área do humor e na representação e tudo mais, que conseguisse comunicar de uma forma mais divertida para atingir outro público, porque apesar de haver mais jovens consciencializados dos problemas ambientais, ainda há muita gente muito afastada dessa temática e precisávamos de um influencer, entre aspas, eu odeio esta palavra, mas no sentido de haver alguém que se divirta também com esta temática, brinque com ela. Por exemplo, o Ricky Gervais faz isso muito, muito bem, com uma mestria incrível, não é? Mas pronto, estamos a falar logo do Deus. Sim, exatamente. Não pedia um Ricky. O Patamar é muito alto. Mas nós temos essa iniciativa aqui no Maluco Beleza, Joana. Tens, então sou eu que estou a desatualizar. Não, 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 a questão é, eu sei o que é que a Joana quer dizer e eu faço aqui o meia-culpa porque é algo que eu me confronto, eu acho que é, obviamente, como qualquer pessoa decente, qualquer das cinco pessoas que estão aqui, nós somos sensíveis a estes assuntos que têm a ver com o ambiente, têm a ver com os animais, com os direitos essenciais dos animais, das pessoas, o meio ambiente por aí fora. Só que há aqui um nível de compromisso que nos leva ao ativismo, quando nós somos ativistas é porque estamos comprometidos com, não é? E quando há um compromisso nós temos que abdicar de alguma coisa e temos que, e há aqui uma, e eu acho que tenho receio de, há aqui um medo, eu confesso, há aqui um medo de me comprometer com algo, depois eu não sou, que seja para mim depois uma prisão e deixo de ser uma coisa pesurosa. Um que comprometa no mau sentido da palavra. Não sei se não estou aqui a fazer... Sim, 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 estou a perceber. Quando o que leva a ser ativista tem que ser uma coisa, tem que ser algo que tu não consegues mais, tu não consegues não fazer. Nem te estava a desafiar a ti diretamente, não é? No fundo estava a lançar aqui para o ar, para os ouvintes e para quem nos ouça, para alguém que tenha uma ideia de criar um projeto com humor ligado ao ambiente e que de uma forma mais informal, menos séria, porque há muitas discussões sérias que têm que ser feitas nesta temática, aliás agora mais do que nunca, portanto não se pode estar sempre com o sentido do humor, mas eu acho que de facto quando se comunica esta temática, se houvesse alguém que, tal como o Ricky Gervais, diz para que é que a lixivia tem rótulos, não é? Se não tivesse rótulos, metade do mundo já estava selecionado, os que sabem que não se deve ver e os que sabem que eles precisam de ler o rótulo para perceber que não é, que não se pode beber lixivia. E portanto eu gostava que esta temática tivesse um bocado essa... Que se conseguisse encontrar alguém, que se conseguisse encontrar alguém, portanto estou a lançar isto para o ar dessa maneira. Eu sei, eu percebo claramente. Exatamente, porque eu tenho imensa dificuldade em comunicar isso sem sair do... porque eu também, eu sou uma ativista, eu digo normalmente que sou uma ambientalista imperfeita e eu acho que é isso que nós todos nos... é com isso que todos nós nos devíamos comprometer, porque todos nós cometemos erros, ninguém é perfeitinho, ninguém faz tudo certo e isso é um erro crasso, aliás isso é um dos piores erros na parte ecológica e dos ativistas é quase que julgarem com uma pessoa porque ela faz isto ou faz aquilo. Julgar é o pior verbo, não é? Não, e depois são polícias, são polícias, são polícias, não é? Polícias, era só o que me faltava, ter um polícia agora a dizer-me, olha, tu hoje fizeste lixo a mais, como é que é possível tu uma ativista que te comprometeste a não fazer lixo e não sei o quê, com o zero waste, como é que tu chegas a um ponto? pá, e é muito difícil, não é? E portanto, há aquelas pessoas que partilham o lixo e não sei o quê e eu acho muito bem que partilhem porque essas partilhas são inspiradoras para outras pessoas que querem começar e não sabem como e elas partilham as suas experiências, mas agora elas nunca podem servir como, epá, tu já viste que há uma gaja que faz um frasco de lixo num ano inteiro e tu fazes 500 sacos por ano, não é? Quer dizer, como é que tu lidas com isto? Pronto, pode haver um intermédio se calhar e esse intermédio, que é um intermédio de bom senso, é um intermédio de nós... Ia mudar o mundo de uma maneira... Sim, 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 se todos nós tivéssemos esse intermédio. Se todos nós produzíssemos... Exatamente, e agora, se isso tudo fosse abordado com um sentido de humor, de uma forma divertida e com inteligência, claro, isso é fundamental, era muito giro, por isso lance para o ar, fica aí no ar, pode ser que alguém enrave. Ok, está no ar, alguém há de apanhar, quem sabe eu, quem sabe amanhã, quem sabe daqui a um ano ou dois... Quem sabe, quem sabe. Portanto... Sempre sonhos, sempre sonhos. Em outubro... Sim, mas é, repara, é pouco que está a saber. É pouco, é pouco que é diferente. A AMI, por acaso... O que a Ana está dizendo são... Portanto, é um programa em si, ou iniciativas mais regulares de... Mas nós vamos fazer com os nossos patronos e com a AMI, essa questão. Sim, a AMI vai fazer uma ação de florestação da mata do Pinhal de Leiria, e nós vamos nos associar à causa e vamos promover a coisa, vamos levar os nossos patronos também, mas lá está, é uma ação que vale o que vale, é melhor isto do que nada, mas o que tu pretendes seria uma coisa mais constante, mais regular... Não, e é quase que tu divulgares projetos, há tanto, tanto projeto tão interessante a acontecer, e há tantos que poderiam acontecer se as pessoas soubessem, que noutros países, por exemplo, um projeto que agora me deixou assim um bocado a pensar, porque é que em Portugal nós não temos uma coisa chamada banca ética, que existe em Espanha, e que é um banco, que é ético, que é uma coisa estranha, parece que não é possível, mas... Isso é um paradoxo, isso não existe, não podes juntar essas duas palavras na mesma frase. É verdade. Exatamente. Mas eles, basicamente, é uma banca que só empresta dinheiro a quem oferece transparência, sustentabilidade, postos de trabalho com dignidade, e portanto, isto deveria ser divulgado, e portanto, se calhar há para aí... Certifica quase as empresas, não é? É quase uma certificação. Exatamente. Quem é ajudado por esse banco é certificado. Claro, e há pessoas em Espanha, há milionários a mudarem o dinheiro para a conta da banca ética, para saberem que o seu dinheiro vai ser realmente bem utilizado, porque, pronto, infelizmente, temos esse lado pornográfico do mundo de exibir, dos milionários exibirem, que é uma cena que eu acho pornográfica, mas pronto, ao menos eles que façam um bom uso do seu dinheiro, não é? Sim, 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 sim. Olha, muito obrigado por este tempinho de antena. Olha, não te preocupes, não foste nada panfletária. Não foste chata. Não foste chata. Às vezes é o perigo, nem é quando falas essas coisas. É o perigo, é sempre o perigo. É o perigo. É o perigo, é sempre o perigo. Yeah, yeah. Olha, vamos... Não estamos perigosamente a acabar esta nossa emissão. Não sei se hoje temos a nossa... Temos, sim. Faz parte da nossa família de Maluco Beleza, para nos dar sugestões audiovisuais, tendo em conta os nossos excessos convidados de hoje, e sabe muito pouco, sabe a pouco ter o Frederico e a Joana assim à distância e a falar então um pouco, pá, porque pronto, é à distância e os assuntos acabam por não ser explorados como normalmente o são no Maluco Beleza em estúdio. Os dois estão convidados a irem ao estúdio Maluco Beleza quando isto depois terminar. Mas vamos a mais uma ou duas perguntinhas e depois chamamos o Chico. Pode ser? Então, ora lá. Temos um dilema do Ninja das Caldas e ele diz, boas grandes malucos, dilema de hoje. Preferiam ter o vosso histórico do WhatsApp exposto em rede nacional para toda a gente ver ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? Beijos e abraços. Ok. É pá, essa é muito fácil. Eu vou responder primeiro o Rufo. Também é fácil. Mas o Frederico, vou já comprometer o Frederico. Frederico, fala-me lá então dos teus grupinhos do WhatsApp com os teus amiguinhos do surf, onde vocês trocam fotografias de bodyboarders, nacionais e internacionais. Deve tão acontecer isso. Tão acontecer. Eu deixava... Tirem-me as redes sociais, eu ficava só a surfar o dia todo, sossegado. Não tinha de fazer nada. Foi, foi. Deixam-me o histórico sossegado. Deixam-me o histórico sossegado. É que tu estás mesmo naquela idade... Eu é que já sou uma velha carcaça de 46 anos, não posso... Não importa, eu tenho o telemóvel livre, a minha mulher vê o que quer e o que não quer, mas vê. Não, atenção, é que nem é por mim. É que nem é por mim. É que o meu histórico mostra o que os outros mandam. Não é as minhas coisas. Exato. Exato. É todos os meus amigos. É só recebo. Estes vídeos vêm aqui terem, estas entrevistas, eu não sei como. Como é que isto apareceu aqui? Não sou eu. Não sou eu, amor. Não sou eu. Mandaram-me. Mandaram-me ouvir. Eu, por acaso, tenho problemas absolutamente nheios. Eu, pá, detesto grupos de WhatsApp, não consigo. Não consigo. Eu desnotifico... Como é que é? Sim. Silencias. Não tenho notificações. Exatamente. Silencio tudo. Pá, agora era incapaz de não usar as redes sociais na medida em que as uso como ferramenta de trabalho. Portanto, para mim seria impensável isso. E tenho as costas... E o TikTok. E tenho o TikTok. O TikTok, exatamente. A hora do TikTok. E tu, Joana? Tens algum grupo de WhatsApp safado? Por acaso, não. Não, não tenho. Não. Oh! Oh, pá. Oh, pá. Que desagrado. Oh, pá. Que desagrado. É, repara, é que tu... Sim, é que tu é só eco. Que seca, cavózinha. Que cavózinha. Direitos, direitos. É, pá, mas não sei o que. E depois não há um lado pervertido, um lado mau, um lado assim mais, não sei, mais safado. Não, nada. Não, ela é integral. Há muitos anos que exagero, mas... Não é há muitos anos é que falam, não. Mas olha aqui, olha, se formos... Eu conheço a vida do Marco, é como se tivesse... Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Pelo oposto. Epá, eu também como não sou grande feio de redes sociais, portanto, tirem-me as redes sociais, não vou. Pronto. Pois é, eu não, eu acabei por nem responder. Por mim era também tirar as redes sociais, eu acho que... Tirar as redes sociais? Até podia ser as duas coisas. Não, não, mas até podia ser as duas coisas, ficava-se as duas coisas. Para mim o WhatsApp é uma rede social. Aliás, para ti era um descanso, não é? Por favor, tirem-me. Era, pá, era um descanso. Eu gosto de ter alguns grupos e tenho grupos muito interessantes, mas sinceramente não sou aquela pessoa que, pronto, de repente tu vês e tens cheio de mensagens de dois que começaram a falar num grupo e tu pensas, o que é que eu tenho aqui a fazer? Exato, exato. E depois tu apanhas aquilo a meio, nem percebes, o que é que eles queres me falar? Estão a falar do quê? O que é que é isso? Exato. E pá, e não consigo lidar com isso. Mais uma pergunta. Então passa à frente, não leio. Então vamos lá. O Alexandre Canis tem uma pergunta para o Frederico Moraes e pergunta se já surfaste um das gigantes como a de Peniche. Se sim, qual é a sensação? Abraços. Ok. Com a de Peniche. Eu acho que ele se enganou e era a da Nazaré. A Nazaré. Foi, então também há a percepção. É a Nazaré. É a Nazaré. Não. Ondas gigantes como a Nazaré ainda não surfei. Não. Ainda não. Ainda não me aguentarei nesse sentido. Aquileses da Norte. É. Isso é uma classe muito específica de surfistas e é um surf completamente diferente porque ali basicamente é... Ok. Eu hoje posso morrer. Pronto. Ok. Hoje é... Exato. Hoje posso morrer. Vou ali e vou ver se me safo. Eu acho que aquilo é mais a adrenalina e o mindset do que serve, serve, serve. Porque aliás, a grande parte dos surfistas de ondas grandes, eles próprios depois tecnicamente em ondas normais, não são surfistas exímios. Mas depois deixem ondas que eu não punha lá os pés nem que me pagassem, não é? Tem um par de tomates para que... É isso. Pronto. Pois. Gigantes. Daqueles que... Daqueles que... Daqueles que... Mesmo. Muito grandes. e já agora, uma perguntinha nós tivemos no Lula do Peleza que foi o... como é que se chama o nome estrangeiro? o Van... Van Roop Van Roop é diferente dizias Catarina estava a te fazer uma pergunta porque há aqui um patrono que pergunta se é possível fazer surf sem saber nadar é uma boa pergunta é assim não convém há um bocadinho de risco só vai fazer uma vez surfar na vida é como querer saltar é possível saltar de um avião sem paraquedas é possível só cais uma vez não, ali onde uma pessoa não, por acaso é ali onde uma pessoa aprende a fazer surf ali nas espumas, uma pessoa quase sempre tem água pelos joelhos ou pela cintura por isso é quase sempre super tranquilo mesmo que uma pessoa caia a surfar está sossegado levanta-se e tem pé agora se uma pessoa se quiser aventurar aí não, tem mesmo só se é para mesmo uma vez ok, vamos chamar o Chico que é o nosso amiguinho do Maluco Beleza e que está no Canadá não quer demais eu tenho muito orgulho em dizer isto nós temos sempre um interveniente internacional está em Montreal e ele aparece sempre no final da nossa emissão para sugestões audiovisuais acho que há uma coisa que ao contrário o que acontece na vida da nossa convidada da Joana que não vê séries é um prato do dia para muita gente que tem vida e gosta há, praticas 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 também faço, faço séries ah, tu faz séries exatamente eu faço séries não para a Netflix ainda mas pode ser que o Diálogo tenha-se cá, há-te a chegar mais um ano mais um ano por acaso saiu agora um concurso saiu ontem um concurso para guionistas patrocinado pela principais guionistas guionistas não é para produtores fazerem o conteúdo não, não é para pre-development é para development é antes da produção pré-produção eu não posso concorrer porque não vivo em Portugal a Netflix depois fica com os direitos todos automaticamente ou seja todos e depois é uma produtora espanhola que vai fazer isto com atores realizador espanhol e nós clássico ok Chico bem-vindo mais uma vez o que é que trouxemos para hoje? prazer então hoje eu trouxe olá como a Joana falou muito nas redes sociais e toda esta esta nova este novo universo os influencers eu lembrei-me de um filme de 1917 que eu gostei bastante e ganhou prémios de argumento e a minha mulher disse sempre quando é uma atriz 1917 não, 2017 enganei ah, 1917 pensei no filme ah, sigo agora sigo agora este filme de 1917 sigo agora não a minha mulher que é crítica de cinema aconselha-me sempre quando é para sugerir filmes a atrizes para ser filmes com atrizes como protagonistas porque as atrizes gostam sempre de ver outras atrizes a trabalhar não é que seja para criticar mas este aqui é especial é um filme muito, muito bom que é com a Aubrey Plaza uma dark comedy e é sobre uma mulher uma rapariga que tem problemas mentais e que é toda obcecada pelas redes sociais e vê que uma amiga se vai casar e ela não foi convidada então ela faz um crash no casamento da amiga e acaba por ir para um mental asylum para um manicômio um hospício durante um um hospício e durante o hospício continua lá no Instagram e manda uma mensagem a uma influencer gigante e ela responde-lhe a mensagem como o Unes faz e como nós fazemos de responder cordialmente e ela ah ela é a minha melhor amiga então vai para Hollywood para ser a melhor amiga da influencer por lhe ter respondido é genial o filme está muito bem feito é assim indie não é não é uma grande produção e tem performances geniais o argumento está genial a produção em si está muito muito boa para o nível de de budget que tem então eu decidi chama-se Ingrid Goes West Ingrid Goes West Ingrid Goes West é daqueles que temos que fazer o digging temos que fazer um digging para encontrar isto sim eu acho que este não está na Netflix os dois hoje são um bocado digging mas são filmes fáceis de encontrar não são assim muito muito difíceis mas é muito muito bom dentro desta sátira das influencers e das redes sociais e da obsessão que nós criamos eu acho que foi era uma interessante sugestão agora para o Frederico eu pensei é assim é óbvio que a primeira coisa que vem à cabeça é o Point Break que foi o filme que a mim me fez como é que se diz duvidar da minha sexualidade não sei se vocês viram quando eram miúdos mas tens o Keanu Reeves e o Patrick Swayze e tu tipo I'm in love with those men estás a ver assim eu vou ser surfista e também tens um camion genial com os Red Hot Chili Peppers com o gajo que leva o tiro no pé o focalista dos Red Hot Chili Peppers lá na casa dos gangsters mas não é este que eu vou trazer não é o Point Break que toda a gente conhece do surf é um filme que é muito importante para o surf foi dos primeiros filmes de surf alguma vez feitos que é de 1966 que é um documentário que se chama The Handless Summer e é um documentário onde o Bruce Brown que é o narrador do filme segue dois dos primeiros dos pioneiros do surf pelo mundo a conhecerem as praias e as ondas pelo mundo e a ver a relação aquela onda que nós temos do Angloose dos surfistas vai um bocado deste filme porque eram assim os surfistas dos anos 60, 70 e então eu pensei que o Frederico que se ainda não o viu vai adorar ver porque é daqueles que é foi dos primeiros feitos sobre sobre surf e é muito 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 bom ele não pode ver isso agora ele se ver isso agora fica exato já está a sofrer ainda vai se pôr em posição futal e vai chorar a noite toda não pode ser The Handless Summer completamente The Handless Summer é muito muito bom aconselho vivamente e há bocado estavas a falar a dizer que tu não fazias surf mas eu vou perguntar isto ao Frederico não era mais fácil se o Unas tentasse fazer com longboard é que já me disseram isso se tu tentares com longboard é-te mais fácil tem mais estabilidade para o Unas fazer surf inicialmente tem de ser uma longboard claramente e não é mais fácil uma rua não é mais fácil uma rua estar-me assim e estar-me assim em cima da rua também era mais fácil eu vou-vos explicar porque é que eu fico chocado o Unas não se ter posto em pé depois daqueles movimentos todos que eu vejo no TikTok que eu tenho eu tenho conta eu tenho conta mas não ponho nada é só para cuscar só vou lá ver só vou lá ver só vou lá ver e eu vejo aquelas danças todas coordenação top como é que não se consegue pôr em cima de uma prancha é assim é questionável certo é estranho é estranho é estranho mas é possível eu tenho uma grande eu tenho uma grande destreza ao nível da Anca ao nível aqui toda a zona toda a zona aqui do corpo ok a zona pélvica a zona pélvica está muito muito soltinha muito soltinha mas se eu tenho a ver com os joelhos e tornozelos e costas é muito complicado é muito complicado eu pareço uma tartaruga se for para abanar opa shake shake é muito fixe mas eu acho que isso é o contrário eu não posso fazer isto em cima da prancha eu tenho que estar estável estável e não é estar ali a bambulear se for para bambulear mas se uma pessoa tiver experiência no skate ajuda esse equilíbrio do skate é favorável o skate ajuda aliás o filme fala disso porque as primeiras surf eram basicamente os primeiros skates eram pranchas de surf que eles puseram rodas foi aí que foi que foi criado o skate eram surfistas que queriam surfar na estrada e logo ajudam uma coisa a outra o skate e o surf estão relacionados sempre tiveram assim uma cultura meio idêntica e ajuda claramente uma pessoa que esteja à vontade num skate depois tem muito mais à vontade em cima de uma prancha de surf e mesmo em termos de equilíbrio muito bem meus amigos muito obrigado muito obrigado não tirares a difamação que me fizeste porque isso pode-me trazer para você já há 30 anos que eu soltei eu não posso tirar não posso ter fama e não ter o proveito é verdade é verdade eu não sei porque é que acontece aquilo eu não sei porque é a culpa eu sou capaz de ser o gajo mais fiel que o Unas conhece é verdade não não mas é exatamente isso que eu te quero dizer eu quero dizer exatamente isso o teu estado de celibato digamos assim eu conheço porque durante muito tempo é pá tu portanto foste meu companheiro de viagem e estavas comprometido e comprometias-te e tu agias como se não tivesses entendes ou devias agir como se não tivesses ninguém mas tu não te cruzavas com ninguém não sei se me estou aqui a fazer entendesse se calhar não mas já está só no passado está no passado eu acho que me interessa ainda mais marco sempre foste um gajo e sempre foi um gajo super é um galã é um senhor é um cavalheiro é um grande investimento marco sigam-me nas redes sociais mensagem passa-se versal versal não porque a forma como disse as minhas ex-namoradas podem ver este live e dizem nada o gajo andou-me a trair tipo forte e feio é exatamente o contrário é exatamente o contrário tu comportavas eu não percebi assim comportavas-te como um monge como um monge mesmo quando eu não levei para esse lado marco eu não levei para esse lado elas também não vão interpretar assim pronto é só para não ficar com a fita já está não te preocupes nós já temos que seguir joelha muito obrigado frederico muito obrigado chico muito obrigado catarina muito obrigado obrigado marco vamos fechar quando iniciamos toda a gente a falar ao mesmo tempo eu já estou a falar portanto é assim os dois têm que ir a uma loucadeza os dois têm que ir a uma loucadeza no outro estúdio ok nós vamos a gente vai caminhar vou contar com o hoje a Ana e a família vamos duas a outra vez o trocámos o mais lindo e o mais lindo e o mais lindo beijinho 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 beijinho